Mocotó, Mocotó, tô entrando. Poxa, eu te procurei o dia todo. Chuta que tá mal informado, desaparecido aqui na academia ou dadinho, tá bom? Olha, você não vai querer fugir de novo, feita aquela vez que a Magali contou... Pera, 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 eu preciso ficar lembrando meus fracassos, se não meus fracassos sei eu, beleza? Mas só por causa de uma besteira dessas? Sabe, Laura, tá todo mundo rindo de mim. Mas isso passa, Mocotó. Eles esquecem, cê vai ver. É, esquece, até eu cair de bunda no chão de novo, ou então enfiar a cara no bolho. Eu vou enfiar a cara no bolho, por quê? Porque eu sempre enfio a cara no bolho. Mocotó é o bobão, é isso aí. Cê não vai ter vergonha agora só porque uma idiota te fez de palhaço. Uma garota mimada que tá acostumada a todo mundo achar o máximo que ela faz. Tá lá, muito jeito, sabe, eu fiz a besteira. Olha, tem que se dar. Presta, sim. Eu não sei o que pedir. O que você gosta de comer? Carne. Sou viciado. Esse primeiro prato aqui... Poivre verde. Uma carninha com uma pimentinha verde e um arrozinho puxado no molho delicioso. Ah, não tem nada sem muito molho, não. Eu não gosto de molho. O que ele veio fazer aqui, né? Que vexame. Ele não deve nem saber o que pedir quando abre esse cardápio. Aí, será que não sai uma picanhazinha sangrando, não? Mais uma farofinha? Mais uma mandiocazinha frita, não? Vuduzinho, não são todos os restaurantes que jogam os boas no carvão, entendeu? Pede outra coisa, vai. Aí, cheiroso, sai um picadinho aí. É, a luta tava dura. A sorte foi que eu encaixei um direto nele, assim, aí o cara baqueou. Aí eu dei um gancho. Foi assim que eu morri. Que legal. O que ele tá fazendo com essa esquisita que só fala abobrinha e ele nunca reparou nela? O que ele tá fazendo com essa esquisita que só fala abobrinha e ele nunca reparou nela? Vai tirar pra mim aqui, cheiroso, o pisunto, o molho branco também e a alcaporra. Alcaparra, Vudu. E se tirar tudo isso vai sobrar o quê no prato? Vai sobrar o bife que tá escondido aqui embaixo desse bando de enfeite. E vem cá, será que não tem um feijãozinho pra animar esse arroz, não? Mas tá muito triste esse prato aí. Obrigado, cheiroso. Meu amigo. Ai! Garota, você não olha onde passa, não? Que coisa, né? Vocês estavam seguindo a gente pra descobrir um dia que eu ia jantar com o Milton? Ah, essa é muito boa. Você acha que eu tenho cara de cachorro pra ficar seguindo os outros? Foi a mera consciência. Não vou nem te responder quanto a cara de cachorro, tá? Ô, Nilton, tudo bom? Tudo bem? Consciência, né? É. É. Vê se ela tentou armar o golpe com o Dado, com o Gaúcho. Não, ela veio no Mocota porque é o bobão da galera, porque ela sabe que tinha material pra ela poder zoar. Abre pros outros, Mocotó. Você sempre faz força pra ser o centro das atenções, pra falar as coisas mais engraçadinhas. Você não faria, não? Hein? Se você vivesse no meio de muita gente zarada, muita gente malhada, e você não é? Você vive fazendo regime, vive fazendo dieta. Poxa, nenhuma mulher nunca fez uma festa assim, só pra poder me conquistar. Só me convindo porque eu sou engraçadinho, porque eu sou palhaço, porque eu agito, e aí eu tenho que agitar, porque se eu não fizer muita espuma, se eu não bagunçar, vão dizer que eu sou um cara que ninguém gosta, que ninguém interessa, que eu sou sem graça. Não é assim não, Mocotó, de jeito nenhum. Olha, se você não fizesse essa força, eu fosse só assim. Olha, se você não fizesse essa força, 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 Legenda Adriana Zanotto